Bom dia amigos ligados no canal Sete Esportes, já deixa o like, o like, se inscreve e compartilha, tamo junto, ó, notícia em primeira mão aqui no Sete Esportes, tá? Ronaldo está muito próximo de fechar com o zagueiro Zé Ivaldo, o zagueiro Zé Ivaldo não está relacionando bem com o pessoal do Atlético Paranaense, diretoria, petralha, a turma ali, tá com problema de renovação de contrato. Das três propostas que o Zé Ivaldo recebeu ali, do Atlético Paranaense, a do Cruzeiro foi melhor que as três, tá? Cruzeiro parece ter pro Zé Ivaldo ali um contrato de dois anos, né, com uma valorização melhor ali, salarial. Ronaldo entendendo ali que o Zé Ivaldo seria uma peça importante pro andamento do campeonato, aí teria que negociar ali uma saída antecipada, porque ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano, mas já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube ali, já em julho, né, na janela que vai abrir em julho. Então, o Zé Ivaldo está muito próximo de acertar com o Cruzeiro, né, algumas coisas ali esbarram nas negociações, por exemplo, o Cruzeiro ter interesse do Zé Ivaldo já de assinar ali, já trazer ele pro Cruzeiro, é o mesmo caso do Almendra. Só que o Atlético Paranaense vai querer uma compensação financeira, ou vai querer um jogador, então, assim, vamos ver qual será a cena dos próximos capítulos, né, o Atlético Paranaense também teve jogadores aí no esquema de apostas, né, o Cruzeiro ali perdeu o risco, e o Cruzeiro está atrás também de um volante no mercado pra recompor, mas o volante que viria pra ser o titular nesse time do Cruzeiro, do Pepa, né, naquela notícia caiu com uma bomba ali na diretoria do Cruzeiro, e infelizmente tem mais jogadores ali que vão ser indiciados. Agora é aguardar qual vai ser a decisão do CBF, mas a notícia boa do dia é que o Cruzeiro está muito próximo de fechar com o Zé Ivaldo, beleza? Galera, tem um bom dia, deixa o like aí, deixa o like aí, não custa nada, comenta aí abaixo aí o que você achou. Tamo junto, muito rock em Rio, um abraço a vocês e nós!